Música Reforma e construção de passeio, pintura em geral, novo gramado, poda de árvores, canteiros, nova rede de drenagem e aterro. A Praça Silvia Faria Barros no bairro Carlos Chagas foi reinaugurada pela Prefeitura de Juiz de Fora no último sábado. Aqui realmente ficou um serviço de alta qualidade, como em aproximadamente 10 praças que já foram feitas na Zona Norte. Inclusive com aquela que o prefeito inaugurou na Ponte Preta, que é uma praça nova. Quer dizer que hoje nós chegamos nos extremos praticamente. Já arrumamos a barreira e hoje estamos no Carlos Chagas. Algodão doce, pipoca, brincadeiras. No local, vários serviços gratuitos foram oferecidos aos moradores através do espaço Cidadão JF. Ações educativas para as crianças, distribuição de panfletos e água, atendimentos, consultas e orientações na unidade móvel do PROCON. Exposições de objetos confeccionados com material reciclável. Uma reforma, uma revitalização de uma praça que estava assim abandonada. As nossas crianças, que são as grandes incentivadoras para que possamos trabalhar para melhorar os parquinhos, as quadras de esportes, as praças públicas. Porque esse trabalho é feito para vocês, para a juventude juiz forana. Foi feito uma praça nova. Isso aqui estava julgado aos trapos, era depósito de lixo. O que eles fizeram aqui, sem brincadeira, não acreditei. Fizeram uma praça nova. Ontem meio, o pessoal à noite já estava brincando. Foi nova a praça, não tem como dizer outra palavra. A comunidade ficou satisfeita com o novo espaço. Agora, é só aproveitar. Gostei. Achei bacana, foi realmente um serviço especial. Ótimo, muito bom. Muito bom para as crianças e para o bairro também. Ficou ótimo. Ficou ótimo.